Olá meu povo, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Tranquilidade, hoje vídeo bom, aquele vídeo ali, né, pra poder alertar de vocês de jogos que estão gratuitos, principalmente por causa da quarentena, então muitos jogos aí estão ficando de graça, tem empresas aí fazendo movimentos aí pros jogos ficarem de graça, né. Livre e Mestre tá aparecendo títulos bons que estão ficando aí 0800 pra galera pegar. E eu trouxe esse vídeo específico porque tem bastante jogo de uma vez ficando de graça e tá ficando muito delicioso o bagulho, velho. Então, vou falar aqui de joguitos aí que estão de graça, tem bastante jogo AAA, né, pra PC e PS4. A Microsoft deve em breve tá fazendo aí também coisas de jogos de graça, mas por enquanto ainda não tem jogos de graça no Xbox. Então eu já aviso logo antes, né, que vocês não ficarem vendo o vídeo todo aí quem só tem Xbox e não sofrer aí na praia. Mas se tiver aí eu vou trazer mais um vídeo e aí independente se tiver quantidade de jogos a gente vai trazendo mais coisa. E, antes de começar, tá só rolando um sorteio de Resident Evil 3. Corre logo se você ainda não participou porque vai até sexta-feira, tá? Então vá lá pra todas as três plataformas. Você pode ganhar no PC, PS4 ou Xbox One. Então vá lá pro sorteio, primeiro link aí na descrição. E vamos falar desses joguitos maravilhosos, incríveis, que estão gratuitos. Bem, o primeiro aqui na lista nós temos um das antigas, que é o Assassin's Creed 2. Franquia Assassin's Creed acho que todo mundo aí já conhece. Esse jogo ele vai estar de graça no PC pela Ubisoft, lá na Uplay. Vai ficar de graça aí entre o dia 14 e o dia 17 pra você pegar. Você pegando durante esse período é seu pra sempre, entendeu? Não é de 14 a 17 pra jogar, é pra pegar e ter o jogo pra sempre. Assassin's Creed é uma franquia muito conhecida, muito consagrada, eu acho que todo mundo aí conhece, né? E o 2 é muito bom. Por ser um pouco mais antigo aí, talvez a galera que só teve a oportunidade de começar a jogar agora, né? Na nova geração aí. E acabou não jogando o 2, vale muito a pena. É um dos melhores Assassin's Creed, é um dos melhores protagonistas do Assassin's Creed. Na época deu até treta, porque muita pessoa não gostou que ia mudar o protagonista. E acabou que o protagonista do Assassin's Creed 2, que é o Ezio, é um dos melhores protagonistas. E ele já definiu os pilares ali dos Assassin's Creed, passando ali nas maravilhosas épocas da Itália. Com aquela toda arquitetura maravilhosa e pomposa, tudo delicioso que Assassin's Creed tem. Muito bom, vale muito a pena. Principalmente pela história. Mano, tem o Leonardo da Vinci, velho. Leonardo da Vinci é um dos caras mais gênios da Terra nesse jogo, é muito bom. Então, recomendo aí. Vale a pena. Primeiro aí, Assassin's Creed. Aqui temos uns que estão de graça na Epic, uns que são um pouco mais indie, outros são bons também. O primeiro é Close to the Sun. Esse jogo aí, ele é um jogo primeira pessoa, que tem uma ambientação meio suspense, terror ali. Que se passa no futuro, meio que alternativo. É um jogo interessante, tem uma pegada bem legal. É bem focado em resolver puzzles. Também tem aquela extensão ali de sair correndo, de fugir das tretas. E é um jogo que foi constantemente comparado aí com uma pegada meio Bioshock. Então, quem curte essas paradas mais viajadas, alternativas aí, com uma história interessante. É um jogo bem legal de se jogar. De graça, é pouco conhecido ele, mas tem uma ideia legal. E de graça, até ideia ruim a gente pega. Por que não pegar ideia legal? Então, Close to the Sun aí, muy bueno. Temos outro jogo aqui, que também é mais indie, né? Que é o jogo do Sherlock Holmes. Esse jogo aí, ele envolve... Sherlock Holmes? O que Sherlock Holmes envolve? Obviamente, né? Pistas, resolver mistérios e tudo que Sherlock Holmes faz, velho. E basicamente, esse jogo, você vai reunir pistas aí. E vai ter árvores de pistas. E você, dependendo aí da sua conclusão, vai ter meio que... Caminhos diferentes pra você seguir. Conclusões diferentes. Então, vai depender muito aí do que você está investigando. Do que você acha que é o bagulho. E por aí vai. Também é um joguinho interessante, né? E esses dois jogos aí da Epic, eles estão de graça até meio-dia de amanhã, dia 16. E aí, vai trocar no dia 16, meio-dia. Depois do dia 16, esses dois jogos vão sair. E vão entrar mais dois jogos. E é aqui onde a coisa melhora. Porque um deles é o Just Cause 4. Just Cause é uma franquia que ficou bem famosa. É um jogo muito louco. Muita ação. Muitas bombinhas na tela. Muitos tirosinhos. Você pode viajar pelo mapa com Wingsuit à vontade. É um jogo de mundo aberto. Delicioso e pomposo. Embora o Just Cause 4 deve ter sido criticado por não ser tão bom quanto o seu anterior, né? Ainda assim, é um jogo legal de se jogar. De graça, né? Eu estou falando aqui jogos bons. Estou malhando o jogo, falando mal do jogo. Parabéns, Ares. Muito bom. Mas é um jogo divertido. Dá pra você se desestressar jogando. Ele tem ali... Teve um orçamento bem alto. É um jogo triple A, né? Embora ele não vendeu o que ele deveria vender. Ele vendeu menos do que ele foi gastado pra ser feito. Enfim, para de falar bestia do jogo. O jogo é legal pra jogar de graça. Vale a pena. E é interessante. É um jogo triple A. Ou se você quiser ir lá e colocar na sua biblioteca. Ou só conferir como é que é o jogo. É divertido. É divertido. E junto com o Just Cause aí também vai entrar um outro jogo de graça. Que é o Wheels of Aurelia. É um jogo meio diferente. Ele é um jogo de carros. Mas focado numa história. Então você basicamente vai dirigir carros. Ao mesmo tempo que você conversa dirigindo com outros personagens. Ao redor ali do país. E você vai conversando. É uma pegada dessa. Eu joguei... Eu não joguei essa bagaça. Não conhecia essa bagaça. Eu pesquisei pra falar disso aqui. Mas... Não sei. Eu não achei grande com esse jogo aqui. Mas vai estar de graça também. Se quiser pegar pra aumentar a biblioteca. Sei lá. Não sei se o jogo é bom. Realmente bom. Mas... Tá aí. Tá aí pra vocês. Tá aí. E aqui temos a Sony dando alguns jogos de graça pra galera do PS4. Inclusive fazendo uma ação bem legal. Que tá criando um fundo. Pra poder apoiar desenvolvedores e estúdios pequenos. No meio do que tá acontecendo agora. Eu acredito que a Microsoft também vai fazer algo do tipo aí. Que é bem legal. Bom que as empresas estão se preocupando com isso. E, né. Pra estimular a galera ficar em casa. A Sony tá dando jogos bons pra caramba. E que vai dar muitas horas de gameplay pra você. É muito bom mesmo. Vambora. Vambora. Vamos conversar com o menos gigante. Que é o Journey. O Journey é um jogo focado em exploração. Focado no estilo muito artístico. Basicamente você não tem comunicação no jogo, né. Você se comunica com o ping do personagem ali. Simplesmente tem uma trilha sonora maravilhosíssima. E é bem pomposo esse jogo aí, cara. Realmente recomendo. Embora ele seja bem ali curtinho. Ele é um jogo que você vai ficar às vezes olhando assim pra tela. Falando, mano. Que joguinho bonitinho, hein. É legal, interessante. E é um aí que eles estão dando aí pra você pegar. Vale lembrar que esses jogos aí da Sony vão ficar entre o dia 16 de abril até o 5 de maio. Pra você pegar. Mas pegando eles vão ser seu pra sempre. Então se você pegou no dia 4 de maio. Dia 5 vai acabar o jogo. Não. Você vai ter o jogo aí pra sempre. Assim como tá acontecendo aqui com Assassin's Creed. E com os jogos da Epic. E o outro, né. É o Uncharted. Drake's Collection, véi. The Nathan Drake Collection. Que basicamente veio o 1, 2 e o 3 do Uncharted. Então são 3 jogos em 1 aí. Que você vai pegar. Muito bom. É um dos jogos mais populares da Sony, né. E teve muita gente que jogou o 4. E porque ele veio... Tem um Playstation que ele vem com 4, alguns modelos. E acabou não jogando os 3 anteriores. O que é interessante. Vale a pena conferir, né. E o Uncharted, ele é um jogo aí focado... Ele é misturado, né. Ele foca bastante em exploração ali. Resolver mistérios, coisas antigas, artefatos. Envolve escalar coisas. Envolve tiroteio. Envolve uma trama ali com muitas reviravoltas na sessão da tarde. Tem bastante coisinha aí interessante no Uncharted. Vale mencionar, né. Que por ser 3 jogos. Vai dar uma boa campanha pra você jogar. Porque os Uncharted não são jogos gigantes assim. Mas, por exemplo. Eles tem mais ou menos, em média, umas 10 horas. Eu acredito. Então você tendo 3 jogos ali. Você vai ter umas 30, 33, 34 horas. De gameplay ali. Massiva pra você jogar. E ficar ali vidrado na tela. Só lava o prato. A louça aí quando você jantar. Pra ajudar a sua mãe. E volta pra jogar. Por favor, hein. Enfim. Uncharted é um jogo muito bom. E realmente vale a pena pegar. E lembrando que não precisa ter plus nem nada. Pra poder pegar esses jogos aí. Tá? Então... Independente. Não é assinante plus. Você pode pegar. O que é... Show de bola. E esses dois jogos aqui. Eles vão ficar de graça também. Um é ficar de graça durante um fim de semana na Steam. Que é o Total War Warhammer 2. Inclusive, um dos melhores Warhammer que tem. É um jogo muito bom. Pena que é só um fim de semana. Mas dá pra jogar bastante. Aí se você pegar uma direta, né. E é um jogo bem focado em estratégia. Me mescla ali, né. Sendo baseado em turnos. Mas também tem aquelas batalhas em tempo real. Que é bem da hora, velho. Que você vê aquele exército gigante. Assim, do pra cima do outro. É muito massa isso aqui. Então, também é um jogo de estratégia bem interessante. Outro que vai ficar de graça. Isso aí vocês vão ter que dar uma anotadinha na agenda. Porque vai ser só no dia 27 de abril. Mas já anota aí. Porque esse você pode pegar. E vai ser seu pra sempre. Também é um Total Warhammer. Só que é o Shogun 2. Inclusive, também é um jogo aclamadíssimo. Mano, se for ver. As notas dele é altíssimo. Tipo, é 9. 9,5. Tipo, tem umas notas muito boas esse jogo. Não que nota defina um jogo. Mas é um jogo bem aclamado. E ele é um jogo parecido também com o Warhammer. Focado em estratégia, em turnos. Mas também com aqueles combates em real. Só que como diz o nome Shogun. Ele é focado no Japão. Então, você passa ali. De forma oriental. É bem interessante também. E vale a pena. Principalmente pra galera que não conhece muitos jogos de estratégia. Quer ver. Ou aqueles fãs fanáticos de estratégia que não jogou ainda. Então, tá aí. E guys, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se tiver mais amontoados de jogos. Eu faço outro vídeo. Né? Eu não fiz antes vídeo. Eu tinha feito um, mas não fiz outros. Porque não teve jogos bons o suficiente. Pra trazer um vídeo, um compiladão. E agora a gente teve, né? Tem bastante AAA aqui. Jogos muito bons. Então, esse aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Um grande beijo grande abraço. Sorteio está aí embaixo. Não perca. Beijo no popô. E fui.